Abertura Abertura Anda vindo companheiro E anda vindo companheiro Quero que venhas contente Quero que venhas contente Que é para darmos alegria E esta noite a esta gente Oh barca povo valente Oh barca povo valente Estou aqui para vos saudar Estou aqui para vos saudar Boa noite amigo Leiras Quero te cumprimentar E por hoje chega a tarde Também vou justificar Não vim à apresentação Não vim à apresentação Ai, ai, oh como prometi Fui à TVI em Lisboa E vim direto para aqui Para não atrasar no tempo Ai, ainda nem comi Mas o povo é honrado Se um do Loureiro pensa Quis parar muito obrigado Obrigado pela vossa presença Obrigado Eu não quero desavença Eu não quero desavença E a cantar a desgarrada É cantar a desgarrada Mas aquilo que a mim pertence Tu não há de deslevar nada Vens das terras de Barcelos Vens das terras de Barcelos Vens armado em artista Do lugar dos caramelos E dos galinhos sem crista Já vi, não é realista Já vi, não é realista Mas sabes que eu que reajo Mas sabes que eu que reajo Se fosse galo sem crista Do modo que eu viajo Não me chamava Loureiro Era Leiras do Soano Eu de ti não levo nada Eu de ti não levo nada Mas vou-te formar a guerra Mas vou-te formar a guerra É real como o sol Quando bem bate na terra Não precisas é de levar É mato para a tua terra Que é aquilo que tu tens Só quem é fraco é que verra Só quem é fraco é que verra Para o povo não entender Para o povo não entender Entrou para aqui a cantinho Mas vai sair a tremer Tu, nisto, és muito fraco Tu, nisto, és muito fraco E é o Leiras quem te avisa É o Leiras quem te avisa Porque trabalhas de casaco E descansas de camisa Mas o povo analisa Mas o povo analisa E sabe que eu que não falho Tu vais lá na terra alta Onde há pedra e cascalho Uso casaco para apresentação Mas tiro-o para o trabalho Espera-me, espera-me Espera-me, há mais um negalho Espera-me, há mais um negalho Que eu também já percebi Que eu também já percebi Que eu também já percebi Que foi mesmo para o trabalho Que esta noite vieste aqui Faz as cantinhas bonitas A ver se o povo sorri Se não eu lá em Barcelos Arranjo o lugar para ti E eu ainda não me esqueci E eu ainda não me esqueci E estou a desdar por ela Que eu nunca fui como a ti Que vens da casa amarela Não deias muito a goela Não deias muito a goela E por que te podes queimar E por que te podes queimar E que te podes queimar E se caíres no palco Nunca podes levantar É mundo deixou cantar É mundo deixou cantar É mundo deixou cantar Que eles estavam de garganta Que eles estavam de garganta Mas é que eu vou te apanhar E isso não te adianta O defeito não é cair A virtude é de quem se levanta Que cair qualquer um cai Que cair qualquer um cai Até basta tropeçar Mas olhei a qualidade Está no saber levantar Por respeito à casa amarela E eu também te vou falar Tu estavas muito mais fino Se lá te fosses tratar Tu anda mais devagar Tu anda mais devagar Que eu não estou atrapalhado Eu não estou atrapalhado Como é que me ia tratar Se tu ainda não estás tratado Se vinhas para palhaçar Se vinhas para palhaçar Tu vinhas desenganado Tu vinhas desenganado E tu vinhas desenganado Isto é para a desgarrada E o circo está fechado Mas não posso estar calado Mas não posso estar calado Nem o povo ignora Nem o povo ignora Nem o povo ignora Bem sabes que este loureiro Manda as quadras da lora É que o circo está fechado E o palhaço anda cá fora Que eu respeito ao tratamento Que eu respeito ao tratamento Sabes que eu canto em um barro E nem tenho entertimento Ai, com alguns cães que ferro Que o loureiro de Barcelos Tenho uma saúde de ferro A BRASIL A BRASIL Obrigado.